Bem, pessoal, nós já falámos sobre isto a semana passada. O João e a Carolina na sexta-feira já ofereceram relógios. Ofrecemos um primeiro par de relógios, é verdade. Vão ficando atentos. Nós todas as sextas-feiras vamos ter Swatch para oferecer Scuba Libre. Está aí o lançamento. Eles estão aí já por todo lado. Sim, sim. Já vi fotos. Inclusive nos nossos braços. Mas podíamos dizer, durante este bocadinho, só Swatch. Swatch. Imagina. Morinha. Swatch. Swatch. Achas que está fixa? Acho que já está bom. Fiquem atentos então, pessoal. Há de montes de cores. Há imensas combinações de cores diferentes. Eles já estão aí. Já vi o Outdoors. E sexta-feira? Vão ser oferecidos em direto aqui no Constituto. Mais dois.